Débora Maria da Silva, coordenadora do movimento Mães de Maio. Eu estou aqui para reivindicar de caráter emergencial a reparação psíquica dos crimes da democracia. Nós precisamos tratar desse assunto, não querem tocar nesse assunto da reparação em caráter emergencial. Porque eu vim de São Paulo e trouxe na bagagem uma mãe em estado terminal, em cima de uma cama do hospital, vítima da impunidade do nosso estado brasileiro. Então quando a gente vê que a gente tem uma omissão por parte do governo federal, a gente tem que olhar na bolinha dos olhos dela e falar para ela, não a ditadura porque ela continua. A gente não pode falar que houve uma revolução. Porque desde o momento que há uma omissão por parte do governo e um clamor de vários familiares, a gente tem que trazer no conhecimento do mundo. E esse espaço é um espaço democrático ao qual eu vim como representante de todas as mães vítimas do estado brasileiro e gritar para essa reparação psíquica que é o mínimo que o meu país tem a nos oferecer. Obrigado. Obrigado.